Boa, Igor! Estamos aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quem começou essa porra? Verificando acessu... Que porra é essa, maluco? Não sei. Quem mandou começar? Eu tava contando aqui, palo. Estamos aqui com o Igor Benshi. Eu, eu, eu. Nos inscritos tava pedindo esse jeito pra mim jogar sério, Rembociclo. Eu vou tentar. Vou tentar. Não, não tô falando da maldade, não. Um colete! Quero colete. Tem o resto de todos os carrinhos possíveis. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Vai fora, tapetão do Caster aí, ó. Tapete. Não me prenda aqui dentro que eu vou marocar, Igor. Alguém tem renforça ainda? Eu já usei meu dedo. Igor, aqui do lado. Aqui do lado. Calma aí, calma aí. Carrinho do lado da puta. Vai pra capeta. Aí do seu lado aí, ó. Boa. Aí cai... Alguém caiu no meu... Alguém caiu no... Sou eu, Igor. Não, um carrinho ali, caralho. Ali, 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 ali. Tem um cara ali, Igor. Não, caiu não. Tem um cara aqui, Igor. Opa, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Eita, quebrou sua flocha. Cara, acabou de quebrar sua flocha aqui. Eu vi, eu vi. Estou te assistindo. É seu, Igor. É seu, Igor. Caralho. Você é burro, cara. Que loucura. Correio. Já... Já... Morri. Caralho, como que eu não jogo sério com essa porra? Eu não acredito que eu morri assim, velho. Que merda, hein. O cara deu as costas pra mim. Nossa, você tem noção. Não dá pra jogar sério, tá vendo? Por que que não dá? Tá lá. Aí. Olha a esquerda aí, animal. Olha a esquerda. Olha o cara lá, o cara lá na direita. Pegue ele pelas costas. Pegue ele pelas costas. Boa, boa, boa. Boa. Atrás, atrás. Ele tá lá, ele tá lá. Ele tá naquele lugar lá. Ele tá lá, ele tá lá. Realmente, é isso aí. O cara tá muito deitado, mano. O cara tá muito deitado, mano. Mata ele. Ele tá de boa. Que lugar? Que lugar? Que lugar? Aonde eu tava? Aí! Mano, na moral, eu não acredito. O cara deu as costas pra mim e eu não matei o cara, velho. Não. Eu gosto desse martelo. Eu dei aquela imitada lá, o Igor. Só que o Igor pediu pra ir pra jogar sério, né? É pra jogar sério, porra. Não é pra zoar nessa porra, não. Os caras tão se matando já. O Leal tá aí? O Leal tá aí? O Leal tá aí? Eu tô. E o F-manos? Tô. Olha, tá multado aí essa porra? Tô. Mas eu do nada. Onde é que desce aqui, pelo amor de Deus? Tô perdido nessa porra. Aí mesmo, aí. Não. Atrás. Atrás. Atrás, Igor. Atrás. Aí a porta aí. Não, Igor. Atrás. Ô, porra. Fala no lugar sério aí. Aí, mano. Calma que eu tô escutando o palácio adoidado. Desce aí, desce aí. Não, se eu descer o cara vai me matar. Calma aí. Não vai não. Tem... Tem um dentro do objetivo, Igor? Ô, ô, Igor. Ô, ô, Igor. Desce lá, desce. Calma, eu já desci. Ô, buceta. Eu acho que o Igor vai cair. Será? Nossa, eu vou cair. Horrores. Sem dúvida. Ih, alguém tá caindo aí já. Caralho, Igor. Tá carregando. Já destruí um carrinho já. Como assim tacar merda de carrinho? Já destruí dois carrinhos. Cara, você está jogando? Tá. Pô, é sério? Eu vou ficar nessa tela aqui mesmo carregando essa porra? Vou jogar GTA. Tchau pra vocês. Cadê você pra colocar o... GTA... GTA não tem lag, GTA não cai, GTA não acontece nada. É, ué. Ah, eu tô aqui. Por aí, Igor. Embaixo de você, embaixo de você, Igor. Acabei de ver. Tá embaixo de você. Acabei de ver aqui. Será que eu vou matar esse cara? Eu vou tirar de novo. Eu humilhei o... Ah, tá do seu lado, Igor. Esquerdo. Ah, vai tomar no cu. Não bora sair do jogo, velho. Não bora passar pra outra partida que tem gente fraco. Obrigado, Igor.